JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de um lindo caminho de mesa de crochê. Esse caminho de mesa tem um formato bem bacana. Tem aqui a parte central com flores, quatro flores, e aí a flor que eu estou utilizando aqui é a flor coral, que é uma flor muito bonita, eu já ensinei pra vocês em outra aula. E é uma flor super bacana, com detalhes bem interessantes nas pétalas. Enfim, uma flor bem bonita, bem grande, e a peça como um todo, o caminho de mesa como um todo, também é muito bonito, porque tem essa parte central, construída de flores, e as laterais são feitas com detalhes bem marcantes, com o fio felpudo, que é um fio que tem um toque bem especial e bem diferente, e acaba contribuindo muito pra beleza da peça. Pra fazer esse caminho de mesa, a gente vai precisar de barbante, 4 barra 6, ou número 6, na cor cru, verde mesclado, e também vermelho mesclado. Vamos precisar de 4 pérolas pra colocar em cada uma das nossas flores. A gente vai precisar também do fio felpudo. A agulha utilizada vai ser a número 3,5mm. Tá ok? Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos a passo a passo. Pra gente começar, então, a gente vai precisar de 4 flores, e no caso eu vou utilizar aqui a flor coral, que eu já ensinei pra vocês em outra aula. Então, eu não vou ensinar agora pra vocês, eu vou deixar o link aí na tela. Se você ainda não assistiu ao passo a passo da flor coral, é só você clicar, não vai interromper esse vídeo, vai ser aberto em uma nova aba, e aí você faz a flor do jeitinho que eu ensinei na aula, inclusive com essa partezinha aqui atrás da flor, já no formato de um quadradinho. Tá ok? Vai fazer tanto a parte das folhinhas, quanto também a parte aqui do quadradinho atrás da flor. Na aula eu ensino a fazer, tá ok? Então, eu não vou precisar ensinar também essa parte das folhinhas, porque a gente vai fazer igualzinho eu fiz na aula da flor coral. E aí, depois que você fizer a primeira flor, você continua fazendo, até você completar as 4 flores que a gente vai precisar pra começar aqui a nossa peça. Depois, então, de fazer as 4 flores, a gente vai pegar o fio cru, e vamos fazer aqui com ele a laçada inicial. A gente vai pegar uma florzinha, qualquer uma delas, e vai passar aqui essa laçada inicial por qualquer um desses 4 cantinhos que a gente tem aqui atrás da nossa flor. Nesse cantinho, a gente vai colocar um cantinho fazendo um leque em cima desse leque aqui de base. Então, a gente vai subir 3 correntes, vamos colocar mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos ainda no mesmo espaço. Aqui, então, a gente formou já o nosso cantinho, ou o nosso leque, que ficou aqui em cima do leque de base. A gente vai fazer uma correntinha, e nesse próximo espacinho, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho, e vou colocar um bloco de 3 pontos altos. uma correntinha, e aí aqui a gente já tem novamente um canto, onde a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nesse primeiro cantinho, a gente vai colocar leque em cima de leque. Fazendo os 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A gente vai seguir fazendo assim a nossa carreira inteira, sempre colocando aqui leque em cima de leque, fazendo os cantos, e entre um cantinho e outro, a gente vai ter uma correntinha, um bloquinho, uma correntinha, um bloquinho, e uma correntinha. Aí já chegou no próximo canto, você faz o canto, e continua trabalhando dessa maneira. Tá ok? Eu vou fazer assim então a carreira inteira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo, já vamos começar a nossa próxima carreira. A gente vai passar aqui com pontos baixíssimos até a gente chegar aqui nesse espacinho do nosso leque de base. E aí aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. A gente vai colocar leque em cima de leque nos cantinhos. Então, 3 correntes e mais 2 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Fizemos o nosso canto. Agora, uma correntinha, venho no próximo espacinho, e vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos. 1 correntinha, venho no próximo espaço, faço novamente um bloquinho de 3 pontos altos. 1 correntinha, no próximo espaço, bloco de 3 pontos altos. 1 correntinha, e aí aqui, chegando no próximo canto, a gente vai fazer um canto novamente. Então, no próximo cantinho de base, né, a gente vai fazer um canto novamente. Então, vai ficar leque em cima de leque. Assim como a gente fez aqui nesse primeiro cantinho, a gente vai fazer aqui também. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Assim vai ser toda a nossa carreira. Sempre colocando um bloquinho, um leque em cima do leque de base, e entre um leque e outro, uma corrente, bloquinho, uma corrente, bloquinho, uma corrente, bloquinho, e uma corrente. Aí já chega no próximo cantinho, tá bom? Eu vou fazer assim, então, até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vamos arrematar o nosso fio. Aqui a gente já tem, então, o nosso primeiro módulo finalizado. A gente vai fazer tudo que a gente fez aqui nessa primeira flor nas outras flores também, nas quatro flores. Só que a diferença é que nas outras flores a gente já vai fazer essa segunda carreirinha aqui do cru fazendo já a montagem. E aí a gente vai ficar com um quadrado maior, né? Feito aqui com essas quatro flores, que vão ser esses quatro módulos que a gente fez aqui já o primeiro. Tá ok? Então, você já sabe que você vai fazer a primeira carreira do cru igualzinha, tá? Em todas as flores. E essa segunda carreira vai ser igual também. Só que no finalzinho da carreira a gente já vai fazer a montagem. E aí, pra não ficar dúvida, eu vou fazer essa segunda florzinha do mesmo jeito que eu fiz aqui o primeiro módulo, eu vou fazer o segundo. e aí eu volto na parte já da montagem pra mostrar a vocês como que a gente vai fazer isso. Tá ok? Mas, essa primeira carreirinha aqui do cru e o início da segunda carreira a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui nesse primeiro módulo. Tá? Então, faça aí essa primeira carreira e já começa aqui essa segunda carreirinha. E aí, eu volto pra mostrar a vocês como é que a gente vai fazer a partir daí. Se quiser esperar pra ver como é que ficou o segundo módulozinho, é só esperar um minutinho que eu já volto pra continuar com vocês o nosso passo a passo. Aqui, então, eu já tô com o segundo módulozinho. Eu fiz de acordo com o que eu tinha falado com vocês, né? A primeira carreirinha aqui do cru e já comecei aqui a segunda carreira do cru. Essa partezinha até aqui a gente fez idêntico, tá? Ao que a gente fez aqui no primeiro módulo. Essa partezinha aqui, ela vai ser também igual a esse módulo aqui. A única diferença é que a gente já vai fazer a montagem nessa carreirinha aqui. Então, vai ter uma pequena mudança porque a gente vai unindo e fazendo a carreira ao mesmo tempo. Então, aqui, pra deixar bem explicadinho, foi a primeira carreirinha do cru. Nessa segunda carreira, eu fiz aqui o leque e já tô aqui chegando no segundo leque já dessa carreira. Aqui, eu fiz três pontos altos, uma correntinha. Fez essa correntinha, a gente vai vir aqui no primeiro módulo que a gente já fez e vai passar aqui um ponto baixíssimo no espacinho aqui do leque. Pode ser qualquer um dos leques, qualquer um dos cantinhos. Fez o ponto baixíssimo, vai fazer uma corrente, colocar três pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, a gente ficou aqui com um leque. Terminou o leque, uma correntinha, venho aqui nesse espaço, próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. uma correntinha, venho aqui no próximo espaço do módulo que a gente está trabalhando agora e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Igual ao que a gente fez no primeiro módulo. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço do primeiro módulo que a gente fez, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço do módulo que a gente está trabalhando agora e vou fazer um bloco de três pontos altos. Então, a gente vai percebendo que a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez no primeiro módulo, não tem alteração nenhuma, exceto o fato de que a gente já está fazendo a união com o módulo que já estava feito. E assim a gente vai trabalhando toda essa partezinha aqui até a gente terminar de unir esse módulo que a gente está fazendo agora com o módulo que já estava feito. Módulo aqui nesse último cantinho a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse primeiro três pontos altos uma correntinha venho aqui no espaço do leque do primeiro módulo que a gente fez vou fazer um ponto baixíssimo uma correntinha e termino esse leque colocando os três pontos altos que faltam a partir daqui a gente vai terminar esse módulo normalmente fazendo sempre aqui entre um canto e outro uma correntinha um bloquinho uma correntinha um bloquinho uma correntinha um bloquinho uma correntinha e leque em cima de leque e assim até o fim da carreira vou terminar aqui então volto quando já tiver finalizado aqui então eu terminei o segundo módulo e aí aqui a gente pode perceber também que fica sempre leque junto com leque bloquinho em cima aqui de bloquinho tá ok pra você não ter dúvida se fez certinho tá esse é a forma que a gente tem de conferir se tá certinho mesmo tá tem que ficar leque com leque e bloquinho com bloquinho aqui na parte da união desse jeito que a gente fez aqui esse segundo módulo a gente vai fazer o terceiro e também o quarto módulo com as flores que a gente já fez tá ok e aí você vai fazendo faz a primeira carreirinha do cru na segunda carreira do cru você faz a montagem conforme eu ensinei aqui pra vocês fez a montagem aqui o último módulo vai ser a quarta flor você vai fazer unindo tanto aqui com essa florzinha quanto com essa florzinha também tá e aí não tem mistério nenhum é só você fazer aqui essa parte e quando chegar aqui em vez de você trabalhar normalmente sem unir com nada você vai unir essa partezinha aqui também tá então vai ficar assim ó como se fosse um L tá bom e aí você faz a união aqui fez a união aqui aí sim termina o módulo normalmente sem unir a mais nada tá bom eu vou fazer aqui o terceiro e o quarto módulo e aí eu volto pra mostrar vocês como ficou e já dar início e dar continuidade na verdade ao nosso passo a passo aqui então pessoal já tô terminando a montagem do meu último módulo e aí eu voltei aqui só pra explicar como a gente faz aqui nesse meio tá então aqui na montagem do último bloquinho do último módulo a gente vai fazer a união aqui nessa primeira partezinha e aí chegando aqui nessa união de todos os módulos a gente vai fazer assim a gente vai fazer os três pontos altos aqui do leque uma correntinha e aí em vez de fazer um ponto baixíssimo só aqui ficaria assim a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui e vai fazer também um ponto baixíssimo aqui direto tá desse jeito fez aqui o ponto baixíssimo aí sim a gente vem aqui e termina o nosso leque com os três pontos altos uma corrente e aí vai terminando aqui a montagem e depois termina o módulo também tá ok aí vai ficar assim ó bem fechadinho tá bom esse é o único detalhezinho que tem aqui nesse na aplicação desse último módulo na montagem desse último módulo tá e aí depois desse detalhezinho a gente faz a montagem aqui dessa parte e termina depois o módulo normalmente tá bom eu vou terminar aqui então e volto já com tudo finalizado aqui pessoal eu tô voltando pra ensinar a vocês como a gente faz aqui nesse meinho a gente fez já a montagem aqui de três módulos esse é o último módulo módulo dessa desse quadrado aqui que a gente tá fazendo e aí aqui eu fiz a montagem já dessa parte eu tô aqui já na parte do leque e aí eu fiz três pontos altos perdão uma correntinha agora pra ficar bem certinho esse meio aqui do nosso quadradão a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo nesse leque e aí em vez de fazer o ponto baixíssimo só aqui a gente vai fazer também nesse outro leque aqui do outro ladinho que a gente vai prender e aí sim fez os dois pontos baixíssimos a gente faz uma correntinha e termina aqui o leque do módulo que a gente tá trabalhando agora faz os três pontos altos uma corrente e aí continua a montagem unindo agora com o módulo desse lado aqui tá vai terminando essa montagem aqui desse ladinho e aí depois é só terminar o módulo nessa lateralzinha aqui e aí vai ficar esse meio desse jeito aqui tá bom bem fechadinho então só pra ficar bem claro realmente a gente fez os três pontos altos uma correntinha prendeu aqui nesse leque prendeu aqui nesse leque também tá direto ao mesmo tempo você prende aqui primeiro com ponto baixíssimo depois já prende aqui com ponto baixíssimo e aí sim você faz uma correntinha e continua aqui com os três pontos altos tá e aí depois vem trabalhando uma correntinha e vai prendendo aqui e voltando a trabalhar enfim do jeito que a gente aprendeu na montagem do primeiro módulo tá vai ser a mesma coisa só esse meiozinho aqui que faz desse jeito um pouquinho diferente eu gosto de fazer assim porque aí fica bem fechadinho aqui no meio tá bom então eu vou terminar aqui e volto quando já tiver finalizado aqui então pessoal com o nosso quadrado já finalizado feito aqui com os quatro motivos de flores a gente vai fazer a laçada inicial com o fio vermelho mesclado e vamos passar por qualquer um dos leques do nosso quadrado aqui a gente vai fazer três correntes para servir como primeiro ponto alto e mais dois pontos altos duas correntinhas e três pontos altos uma correntinha venho aqui no próximo espaço e vou colocar um bloquinho de três pontos altos uma correntinha venho no próximo espaço e vou fazer um bloquinho de três pontos altos novamente novamente uma correntinha no próximo espaço bloquinho de três pontos altos uma correntinha no próximo espaço novamente um bloquinho de três pontos altos a gente vai fazer assim toda a nossa carreira sempre colocando leque em cima de leque e entre um leque e o outro a gente vai fazer sempre uma correntinha e um bloquinho uma correntinha e um bloquinho a única único detalhe é que aqui nesses pontos onde a gente tem a união de um leque com o outro de um motivo com o outro a gente vai ter esses dois espaços que a gente vai considerar como se fosse um só então a gente vai fazer sempre uma correntinha um ponto alto aqui nesse leque um ponto alto aqui no meio e um ponto alto aqui nesse outro leque ficando assim com um único bloquinho aqui nesse meinho e aí continua trabalhando uma correntinha e um bloquinho assim então por toda a carreira chegando ao fim da carreira a gente vai prender um ponto baixíssimo e já pode arrematar o fio a gente vai ficar aqui com o nosso quadrado desse jeito agora a gente vai pegar aqui o fio felpudo e vai fazer com ele a laçada inicial pra trabalhar com o fio felpudo é melhor trabalhar com o trabalho virado assim pro lado avesso isso porque quando a gente faz aqui pelo lado avesso a frente do nosso trabalho ela fica melhor porque o avesso do fio felpudo do trabalho feito com esse fio ele fica mais felpudinho do que o lado certo então pegando aí o fio felpudo a gente vai fazer a laçada inicial e vamos passar aqui por qualquer um dos cantos do nosso quadrado passando aqui pelo meio do leque a gente vai fazer três correntes pra servir como primeiro ponto alto e vamos colocar mais dois pontos altos duas correntinhas e três pontos altos no mesmo espaço então ficou aqui leque em cima de leque uma correntinha vem aqui no próximo espaço e faz um bloquinho de três pontos altos uma correntinha vem no próximo espaço e vai fazer novamente um bloquinho de três pontos altos a gente vai trabalhar assim até chegar no próximo canto onde a gente vai fazer leque em cima de leque assim como a gente fez aqui vamos trabalhando assim toda a nossa carreira chegando aqui ao fim da carreira a gente vai prender um ponto baixíssimo e a gente já tem aqui a nossa primeira carreirinha com o fio feupudo finalizada agora a gente vai fazer mais duas carreirinhas idênticas a essa sempre colocando leque em cima de leque e entre um leque e outro uma correntinha um bloquinho de três pontos altos uma correntinha um bloquinho de três pontos altos que se vocês observarem é a mesma coisa que a gente fez aqui nessa carreirinha do vermelho com vermelho mesclado no caso tá ok a mesma coisa que a gente fez aqui a gente fez nessa primeira carreira do decore e a gente vai fazer nessas outras duas carreirinhas ainda com o fio decore tá sempre lembrando só de um pequeno detalhe que vai ser aqui no início da carreira a gente vai passar aqui com pontos baixíssimos até chegar aqui nesse espacinho do leque chegando aqui a gente já vai subir a carreira fazendo as três correntinhas para servir como primeiro ponto alto e trabalhando o leque normalmente fazendo dois pontos altos que faltam né para completar os três pontos altos as duas correntes e os três pontos altos do leque e aí fez o leque vai continuar trabalhando a carreira daquele jeito que a gente fez nas carreiras anteriores tá tanto aqui na carreira do decore quanto também nessa carreirinha aqui do vermelho sempre colocando leque em cima de leque e entre um leque e outro uma correntinha um bloquinho uma correntinha um bloquinho até chegar no próximo leque tá bom então eu vou fazer aqui mais essas duas carreirinhas com o decore fiz a primeira com vocês tô começando aqui a segunda vou fazer ela completa e vou fazer também já a terceira carreirinha e aí sim quando já tiver isso terminado aí eu volto pra gente continuar aqui com o nosso passo a passo chegando aqui ao fim das três carreiras a gente já pode arrematar o nosso fio aqui então pessoal a gente já terminou a parte central do nosso caminho de mesa agora a gente vai começar a trabalhar aqui as laterais pra gente crescer o nosso caminho pros lados tá bom então a gente vai passar agora pro fio cru novamente clique e assista clicar no link não irá interromper este vídeo visite nossa loja virtual e nosso blog links na descrição do vídeo assista também os nossos vídeos sugeridos inscreva-se em nosso canal e compartilhe JNY Crochê feito com carinho criado pra você